Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse ciclo de seminários de 2024 do Labim. Esse é o ciclo 1, Aprender a Fazer e Fazer e Aprender. Hoje é dia 5 de março de 2024 e teremos a apresentação do seminário do nosso aluno de iniciação científica, Cleiton Luiz, que vai apresentar o material falando sobre o QSAR na descoberta de antidiabéticos inibidores da GSK3-beta. Então, o Cleiton vai apresentar o seminário hoje compartilhando esses temas que ele tem trabalhado durante a sua iniciação científica. Então, Cleiton, boa apresentação para você. A gente está à disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir. E aí você pode compartilhar o material com a gente e aí depois, no final, nós faremos as perguntas. Obrigado, Apossi. Estou aqui... Espera aí, pedindo. Ah, sim, consegui. Obrigado. Conseguem ver a tela? Sim, está aparecendo para a gente aqui. Falta só colocar no modo apresentação, mas dá para ver o slide já. Agora dá para ver? Consegui abrir a tela toda. Beleza, boa apresentação, Cleiton. Bom, boa noite, pessoal. Vou apresentar um pouco sobre a aplicação do QSAR na descoberta de inibidores da GSK3-beta com ação antidiabética, sobre a orientação do professor Dr. Samuel Pitta. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos conhecer um pouco sobre o nosso alvo, que é a GSK3-beta, que, por sinal, a GSK3-beta é uma glicogênio sintase quinase 3, que ela é bem conhecida devido à inibição da glicogênio sintase, que é uma enzima responsável no armazenamento da glicogênio, que é o glicose 3-fosfato e o glicogênio, que, por sinal, é um dos alvos interessantes como uma forma de tratamento para a diabetes. Mas a GSK3, ela tem outras funções, como se fosse tratar de uma quinase, ela tem inúmeras funções, que está envolvida na doença de Alzheimer, câncer, diabetes, leishmania, hipertrofia muscular, entre outros estudos, que, por sinal, pode ser um alvo bem interessante. Trouxe um pouco aqui sobre a questão esquemática da ação da insulina, que a insulina é um hormônio responsável pela inibição da GSK3, que, por sinal, é um hormônio responsável na questão do tratamento da diabetes, que todos nós produzimos. A insulina, de certo modo, ela interage com o seu receptor de insulina, que vai justamente ativar o substrato dos receptores de insulina, que vão ativar esta quinase, que é o PI3K, que vai ativar, consequentemente, a PDK1, que é outra quinase. Em seguida, vai ativar outra quinase, que é um AKT, que é outro alvo que está sendo estudado para o tratamento da diabetes, que é uma proteína quinase B, que é justamente essa enzima quinase, essa proteína quinase, que é responsável pela inibição da GSK3. Mas, como nós sabemos, existem alguns casos de diabéticos tipo 1 e tipo 2. Por exemplo, eu, que sou diabético tipo 1, não produzo insulina. Então, de certo modo, quando pessoas diabéticas que não produzem insulina, tem a GSK3 que está ativada nas nossas células. E a GSK3 ativada, ela vai estar responsável pela inibição da glicogênio sintase, ela também estará envolvida na fosforilação, melhor, na hiperfosforilação da proteína tal, que é justamente uma proteína que é responsável pela questão do controle da dinâmica, do microtúbulos, a maturação, o crescimento dos neurônios, entre outros, que, por sinal, é uma proteína que está envolvida na questão da doença de Alzheimer. Então, de certo modo, quando desenvolvemos inibidores para a GSK3, tirando ela da sua atividade ativa, ela pode ajudar com certa colaboração, tanto para o tratamento da diabetes, quanto para a doença de Alzheimer. Mas hoje, nosso trabalho está focado na questão da diabetes. Essa é a estrutura da GSK3 beta, que ela tem duas cadeias, que já está em complexo com alguns de seus inibidores já conhecidos, que inibidores conhecidos, já estudados experimentalmente, são necessários para a realização da aplicação do QISAR. Então, aqui. Aqui são alguns dos grupos de inibidores que têm uma ação antidiabética na GSK3, porque, como eu disse antes, a GSK3 beta tem inúmeras funções, inúmeros alvos interessantes para algumas patologias. Por exemplo, existem inibidores com ação para a doença de Alzheimer, com ação para antineoplásico, para a ação para a leishmania. Então, selecionamos grupos de inibidores testados experimentais para a ação da GSK3, com a ação antidiabética, e fomos aplicados no nosso estudo de QISAR. Nós encontramos 80 moléculas, e aplicamos elas ao QISAR. E também é necessário, como eu falei antes, para a aplicação do QISAR, é necessário termos valores de atividade, atividade biológica já conhecido, que especialmente é o valor de C50. Então, aqui, o QISAR, como o próprio nome já diz, com a relação estrutura-atividade quantitativa, ele é uma relação matemática entre atividade biológica, como eu falei antes, é necessário conhecermos o valor de C50, de atividade biológica, que foram estudados experimentalmente. De um sistema molecular, e as suas características geométricas e químicas, que, por sinal, justamente, elas são analisadas, as relações entre a estrutura molecular dos compostos, e as atividades biológicas. Então, a partir dos compostos já estudados, e a atividade biológica que já foi encontrada, já foi estudada, podemos aplicar o QISAR, que é uma metodologia computacional, que pode ajudar com o desenvolvimento de novos inibidores, e ainda desenvolver novos compostos com melhores atividades biológicas. Então, o QISAR, de certo modo, vai tentar encontrar uma relação consistente entre a atividade biológica e as propriedades moleculares, de modo que essas regras possam ser usadas para avaliar a atividade de novos compostos. Então, aqui, no QISAR, isso aqui é um mega resumo. No QISAR, ele tem inúmeras funções. No primeiro momento, tem a questão da estrutura molecular, que podemos trabalhar com 0D, que é a forma molecular, o formato 1D, 2D, 3D, 4D, e também a questão dos descritores, que, no primeiro momento, a gente desenha as moléculas, que serão aplicadas no QISAR. Segundamente, a questão dos modelos, das descritores moleculares, que são justamente as características que descrevem a estrutura molecular do composto. Esses descritores, de certo modo, são utilizados para analisar as características fundamentais para aquela atividade biológica a partir da molécula. Por exemplo, nós temos aqui a questão constitucional, a questão eletrônica, geométrica, hidrofóbica, lipofericidade, por exemplo. Será que se aumentar a lipofericidade daquela molécula não vai gerar um valor melhor de atividade biológica? Uma questão histérica de grupos volumosos? Será que a adição de grupos volumosos são interessantes para o desenvolvimento de novos compostos, mais potentes? A questão da quantum chemical, que é a questão da química quântica, que é uma área da química que está envolvida na questão da mecânica quântica, que vai estudar o comportamento das moléculas, o comportamento dos átomos, entre outros. Já na questão aqui, esse aqui é um mega resumo da questão da aplicação do QISAR mesmo, que vamos ver daqui a pouco. Tem a questão de análises multivariáveis, que por sinal, ela se refere ao uso de métodos estatísticos computacionais. O QISAR, de certo modo, é um método matemático, tem uma questão matemática. Então vai ser a questão de estatísticas, entre outros pontos. Então a partir daqui temos algumas análises multivariáveis. Por exemplo, nós temos aqui o principal componente, a análise de componentes principais, que justamente ele reduz a dimensionalidade dos dados, destacamento das principais variações, e justamente as relações com os descritores. Então a partir da análise dos descritores, vão conseguir chegar a uma análise variável. Temos inúmeras aqui no caso. Temos também a análise de regressão multivariada, que justamente ela vai examinar a relação entre os valores, entre os descritores e a resposta biológica, que vai permitir, justamente ela, vai permitir construir um modelo de QISAR. Ou seja, a partir daquelas características que foram analisadas nos descritores, que fizeram a comparação na multivariável, é possível fazer uma questão de desenvolvimento de um modelo que possa permitir o desenvolvimento de novos fármacos. Em seguida, que vocês vão ver mais para frente, tem a questão da correlação da atividade. Na questão da correlação da atividade, vocês viram que até aqui, a estrutura da molécula, descritores moleculares, análises multivariáveis, é só a estrutura da molécula. A partir daqui da correlação da atividade, que vai entrar justamente a questão do valor de C50, que é necessário para aplicar o QISAR, que eu já comentava no começo, que é justamente essa correlação da atividade, ela vai ter, posso dizer que na análise do QISAR, vai ter diversos parâmetros que serão utilizados para avaliar o desempenho de um modelo preditivo. Ou seja, a partir desse modelo que pode ser feito a partir da regressão de multilinear, é possível fazer um modelo que possa predizer aquela atividade biológica, o valor daquela atividade biológica, a partir daquela molécula. Então, existem alguns parâmetros que são analisados, que vocês vão ver daqui a pouco, que é o R, que é o coeficiente de recorrelação, que justamente ela vai indicar a força e a direção, praticamente, da relação linear entre as precisões do modelo e os valores observados experimentalmente. Então, é praticamente uma comparação entre a atividade predita pelo modelo de QISAR e a atividade experimental, que de certo modo vai ser analisada pelo coeficiente de correlação, que é o R. O R quadrado, por sua vez, é o coeficiente de determinação. Ele vai justamente medir a proporção da variação da resposta da molécula, que é explicada pelo modelo. Já o Q quadrado é justamente o coeficiente de determinação preditiva, que vai justamente medir a capacidade daquele modelo que desenvolvemos, justamente para, como pode dizer a palavra, que vai justamente predizer, analisar, se aquele modelo consegue realmente, corretamente, analisar aquelas atividades biológicas em moléculas que não foram estudadas, por exemplo. Em seguida, vamos imaginar aqui, analisamos a molécula, desenhamos a molécula, os escritores moleculares analisaram, foram feitas as análises multivariáveis, foi feita a correlação com a atividade, mas é necessário fazer uma validação de modelo. Que essa validação de modelo, justamente, ela vai avaliar a capacidade do modelo de prever de maneira confiável a atividade biológica de compostos químicos. Então, de certo modo, existem algumas questões, alguns modelos de validação, como a análise de residual, que é justamente os resíduos que referem às diferenças dos valores observados e os valores previstos pelo modelo. Vocês vão ver esse modelo daqui a pouco. Por exemplo, se nós vamos imaginar que vamos trabalhar com o inibidor da GSK3, que é o antidiabético, o valor experimental do C50 foi 8. E o modelo do Kizá chegou a um valor de 7,50. Então, tem um resíduo de diferença de 50. Então, é a partir desse modelo de validação que vai analisar a questão, justamente, dos resíduos de diferença. Claro que os resíduos dos modelos, como a validação externa, a randomização, entre outros. Existem alguns três tipos de Kizar. Como eu falei no começo, o Kizar é justamente uma abordagem computacional, que ela é utilizada para prever, entender a atividade biológica, com base na estrutura química, baseada nos valores experimentais, por exemplo, do C50. Existem alguns três tipos do Kizar, que são, por exemplo, o Kizar holograma, que é o que nós iremos analisar, o holograma Kizar, o 2D Kizar, que é o momento que nós desenhamos a molécula, e o 3D Kizar. Vamos focar hoje, como é o ciclo 1, vamos focar hoje no H-Kizar, que é justamente o H-Kizar, que é o holograma molecular quantitativa em relação à estrutura de atividade, H-Kizar, que é justamente uma nova técnica que utiliza impressões digitais de fragmentos especializados, hologramas moleculares, de certo modo, como variáveis preditivas da atividade biológica, que vai ter como objetivo, justamente, identificar o padrão e a correlação que podem ser utilizadas para prever a atividade biológica de novas moléculas, com base em suas estruturas. Então, basicamente, a gente se basear nos hologramas moleculares das moléculas já conhecidas, já estudadas, com o valor de C50, e aplicarmos nessa questão agora na prática de novas moléculas. Então, aqui, basicamente, essa aqui vai dar um mega resumo de como vai ser o holograma de Kizar. Que quando vocês olham um pouco, vocês veem aqui que nós temos a estrutura da molécula 2D, vocês veem que tem a geração dos fragmentos da molécula Treino, que vamos criar dois grupos, que é o grupo Treino, que é aquele grupo que vai analisar os descritores, os melhores descritores, as melhores características, e o grupo Teste, vai ser justamente onde vamos testar aqueles descritores, aquelas características são realmente fundamentais para prever aquela atividade. Por exemplo, temos aqui a geração dos fragmentos moleculares, do grupo das moléculas Treino, vocês podem ver, por exemplo, que aqui tem um anel aromático, fazendo uma comparação simples, temos aqui um anel aromático, que chegou a um valor de 28, dos dois lados, 28, chegou aqui a um grupo Cetona, que chegou a um valor de 37. E aqui tem dois halogênios, tem o flúor e tem o cloro. No flúor chegou a um valor de 57, e no cloro chegou a um valor de 56. Então, chegou a um valor de atividade quase próxima, que uma pequena diferença gerou um P50 de 8,4, e embaixo 7,6, que aí já vai ter justamente a correlação da atividade, dos fragmentos, com a atividade biológica predita. Quando vocês olham esses slides, essa página, vocês lembram muito daquela questão de uma certa similaridade com o coeficiente de tanimoto, aquela imagem que mostra uma questão de similaridade, justamente, entre algumas características, algumas partes da molécula que podem ser comuns entre as outras, entre outros. Então, aqui, com base nisso, vai ocorrer uma correlação de atividade com os hologramas moleculares, usando o PLS2. como eu disse antes, o holograma molecular, por exemplo, vai ser justamente, recordando vocês, são aquelas moléculas que serão representadas, como vocês podem ver aqui, os hologramas, são moléculas que podem ser representadas com base nas suas características específicas, aneuromático, cetona, halogênio, tanto tridimensional quanto bidimensional. Em seguida, como eu disse antes, tem aquele modelo do PLS, com base no modelo de PLS, vocês não conhecem muito, mas é aquele modelo que, é um modelo de regressão. Ele vai, como posso dizer a palavra, ele vai, basicamente, tentar maximizar a correlação entre os hologramas moleculares e a atividade biológica. Então, ele vai tentar, é um modelo que vai ser, basicamente, capaz de prever atividade biológica com base nas características moleculares. Então, a partir daqui, no H-Kisar, o modelo, que você vai identificar a estrutura dos fragmentos, e, em seguida, você pode ver o mapa de contribuição. Por exemplo, o que nós vamos ver no H-Kisar daqui a pouco, como resultado, vocês podem ver que aqui, o que tiver de verde, amarelo, tem uma boa contribuição para atividade biológica. O que tiver cinza, branco, não tem nenhuma correlação, nem contribuição positiva, nem negativa. Já se tiver de laranja, de vermelho, tem uma contribuição negativa. Então, é muito boa a atividade biológica. Mas é importante ressaltar que estamos levando em considerações só a estrutura da molécula. A gente não está levando em consideração o alvo da GSK3, não estamos vendo a estrutura do alvo, não estamos olhando a estrutura da GSK3, não estamos olhando o sítio ativo dela, não estamos olhando os resíduos próximos, estamos apenas olhando a estrutura da molécula. Então, o H-Kisar, o parâmetro de H-Kisar, basicamente, ele vai se dividir de três etapas, que é justamente o que nós iremos aplicar daqui a pouco no Sibio. São três parâmetros que são usados nessa análise do H-Kisar. Primeiramente, é o comprimento do holograma, que é justamente o comprimento que vai definir, que vai controlar o número de compartimentos na impressão digital desse holograma, basicamente. E também temos a questão aqui do tamanho do fragmento. Ele vai controlar os comprimentos mínimos e máximos, de certo modo, na questão dos fragmentos a serem, como pode dizer a palavra, aqueles fragmentos que vão ser inseridos na impressão digital. Então, os hologramas moleculares, por exemplo, são produzidos pela geração de todos os fragmentos lineares e ramificados entre os átomos. E aqui, justamente, que vai ser a distinção dos fragmentos com base em vários parâmetros, que aqui, por sinal, foi uma das estratégias usadas para a nossa aplicação no desenvolvimento de novos inibidores para a GCK3 e a expulsão antidiabética. Então, aqui, na distinção do fragmento, temos aqui a questão de átomos. O que isso quer dizer? Átomos quer dizer que vai permitir que os parâmetros sejam determinados com base nos tipos de átomos elementares. Por exemplo, nós temos ali o oxigênio naquele fragmento, nós temos nitrogênio, nós temos carbono, nós temos enxufre, então é a partir do átomo, por exemplo. Aqui é a questão da ligação, segundo parâmetro de distinção do fragmento, que é o parâmetro de ligação, ou seja, vai permitir que os fragmentos sejam distintos com base, basicamente, nas ordens de ligação. Por exemplo, na ausência de hidrogênios, por exemplo, a gente pode distinguir, deixa eu imaginar aqui agora, a gente pode distinguir, basicamente, o pentano do penteno, dos penteno, por exemplo. Então, eles dois são bem similares, mas o que muda é a ligação e a pressão de hidrogênio. Terceiro ponto são as conexões. As conexões é que os parâmetros, ele fornece uma medida de, como eu posso dizer a palavra, uma medida dos estados de hibridação, que justamente vai ser dentro dos fragmentos, vai ser aquelas conexões que o HXA vai identificar justamente aquelas que os átomos consistentes, por exemplo, constituintes, no caso. Vai ser justamente a ordem de ligações. Já nos hidrogênios, ele vai levar em consideração, ele vai justamente ignorar a presença dos átomos de hidrogênio durante a geração dos fragmentos. A quiralidade, que é justamente aquele que é bem conhecido, que é a questão do grupo quiral. a gente sabe que os fragmentos eles distinguem com base na estereoquímica do átomo e da sua ligação. A gente sabe que tem aquela diferença entre o quiral e entre outros pontos. Por outro lado, temos também a questão da distinção do fragmento, doador e aceptor, que são os parâmetros que sinalizam átomos distintos que correspondem às propriedades do doador e do aceptor. Então aqui, para aplicar o HXA, nós vamos aplicar a questão do Sibio, que o Sibio basicamente é um software que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos pelo TREPUS e ele tem algumas funções. Por exemplo, ele tem a preparação de pequenas compostos, tem a preparação da proteína, tem a preparação de novos fármacos, tem a questão do docking molecular, que o docking molecular, que a gente sabe que o Sibio, ele tem sua própria pontuação. A gente sabe que, por exemplo, o Autodoc, o Vina, o Gold, cada um tem sua pontuação de modo diferencial. Por exemplo, no Autodoc e Vina e no Vina temos o valor de energia, quanto mais negativa, melhor. No Gold temos o Fit, no Sibio nós temos o valor que é o Total Score, que é outra forma não vou aprofundar. E o outro ponto é o clássico, é a construção do modelo de Krizar clássico, que é justamente neste modelo de Krizar, que vamos nos basear para o Sibio na aplicação de modelos de H-Krizar. Então, vamos lá. Para a aplicação do H-Krizar, deixa eu dar um pulzinho aqui, aqui. Coloquei algumas etapas, bem básicas, as mesmas, viu? Então, aqui, na primeira etapa, como falei antes, nós temos, ou melhor, nós encontramos 80 inibidores para a GSK3 com a ação anti-diabética. Então, nós separamos em dois grupos, como falei antes, grupo treino e grupo teste. Mas, antes de mais nada, depois de nós, ou melhor, antes de nós encontrarmos as moléculas, encontrarmos a atividade biológica, é aí que vai começar o H-Krizar. Primeiramente, desenhar as moléculas no Marvin Sketch, podem ser salvas no formato Smile ou no Mold 2. Prefiro mais a questão do Mold 2, que dá menos erros, de alguma forma, no Sibio. Vocês podem usar também a questão da linha de comando para converter as moléculas, converter do Smile para o Mold 2, do Mold 2 para o Mold 2 também, que é a questão de adicionar cargas entre outros pontos. Na etapa 3, nós vamos, na verdade, separar em dois grupos, criar o grupo treino e o grupo teste. Aqui, por exemplo, nós colocamos aqui que, como nós encontramos 80 inibidores, 50 inibidores foram para o grupo treino para avaliar os descritores, identificar o modelo do H-Krizar, para a aplicação, e 30 moléculas foram aplicadas para o grupo teste. Então, na etapa 3, vocês vão dividir, criar os dois grupos das moléculas, vocês viram que vocês desenharam antes as moléculas, em seguida vocês vão converter a molécula, e em seguida vocês vão dividir em grupos, como eu disse antes, para as atividades do H-Krizar, é necessário que tenhamos o valor de C50. Então, aqui, na questão da importação de moléculas, como vocês viram antes, vocês desenharam a molécula, salvaram como Mold 2, como Smile, consegui contar essa imagem aqui, foi bem mais rápida, vocês podem importar a molécula diretamente aqui neste ponto, que aí vocês já vão gerar aqui, vamos imaginar que vocês já geraram aqui, já criaram aqui as 50 moléculas, que são para o grupo treino, vocês vão selecionar elas, vão ser salvas, é assim que vai aparecer no Cibio, em seguida, vocês vão aqui no File, Database, Novo, você vai criar esse treino, ou criar esse grupo, que aí vocês vão lá, já salvam lá, grupo teste, vocês vão nomear o banco, que vai ser salvado de dois modos, que vai ser, você vai formar dois formatos, que é o MDB e o TBL, o MDB é aquele que você só tem as moléculas, o TBL é quando você tem a estrutura da molécula e os valores da atividade biológica, então aqui, como vocês já salvaram, como vocês importaram as moléculas, renomearam, é o banco de dados, banco treino, banco teste, vocês podem ver como vocês salvavam, agora é só a questão de abrir, quando vocês abrem, já aparece logo a questão da tabela com as moléculas, que tem aqui o nome da molécula, que é opcional colocar ou não, a estrutura da molécula e o valor de atividade. No caso, até esqueci de falar essa parte, desculpa, como eu disse antes, o modelo de MDB é justamente as moléculas, o TBL vai ser quando vocês vão adicionar o valor de atividade biológica. Para adicionar atividade biológica, vocês vão no file, vocês vão criar logo um banco de dados, exatamente no mesmo formato, da mesma altura, da mesma linha, que está a sua molécula, e salvar o valor de atividade e vai justamente na parte do edit, adicionar o banco de dados, o banco, o bloco de notas, adicionar, adicionar na parte de atividades, que já vai aparecer logo de cara aqui a estrutura da molécula, caso vocês esqueçam, caso apareça só a parte das moléculas e não aparecerem a atividade biológica, vocês podem gerar já um bloco de notas, colocar o nome da molécula, colocar a atividade e colocar diretamente lá no seu banco de dados, que aí você vai gerar um formato TBL, que aí o TBL já vai ser a estrutura da molécula e o valor de atividade. Então aqui, para começar o H-Kizar, vocês viram já que quando vocês abrirem, melhor, quando vocês criarem um banco de dados, renomear o banco de dados, abrir ele novamente, já vai abrir diretamente esta parte, este banco, que aí no caso é só você chegar aqui no Kizar, você vem aqui no primeiro passo que é clicar aqui em Kizar, em seguida vai aparecer o H-Kizar-Opitions, que é justamente as opções de Kizar e justamente vai aparecer essa janelinha, essa paginazinha aqui, vocês vão ver que uma página está dentro da outra, essa página está em cima dessa e essa aqui está dentro dessa, então são inúmeras. Então aqui, para editar um pouco, vocês vão aqui na questão de Opitions, tem duas opções, tem as opções, Opitions, que são as opções para vocês adicionarem quais são as descritores, quais são as avaliações e aqui fazer o H-Kizar. Por exemplo, como falei antes, nós temos aqui o tamanho, como falei no começo, temos o tamanho mínimo e o máximo de átomos que devem ter no fragmento, a questão aqui das informações dos descritores, por exemplo, como falei antes, átomos, ligações, conexões, átomos de hidrogênio, quiralidade, doadores e aceptores e o tamanho do holograma. Aqui tem duas funções, também no caso. Aqui tem duas partes do modelo que vocês podem escolher. Tem esse, que é este Best Cross, esse R², este Best Cross Valiery, R², que ele é justamente envolvido, que ele vai ter uma função de, é uma medida de qualidade do modelo, ou seja, ele vai analisar o quão bem ele é capaz de prever atividade biológica, lembra, que vocês colocaram as estruturas, colocaram a atividade biológica, então vocês vão escolher a partir do Best Cross Valiery, R², que é justamente para prever atividade biológica em dados que podem ser não vistos durante o treino. Este outro opção aqui é o Last Eastern Reason, que é justamente V, é aquele que busca justamente o menor erro padrão, que não é nosso interesse no momento. Então a gente vai escolher aqui o modelo de Best R², que é aqui a gente pode escolher todos os tamanhos de hologramas, que a gente não tem nenhuma diferença aqui neste ponto, no caso do GSK3 que nós aplicamos, não tinha nenhuma questão de ter esse tamanho do holograma. Então aqui vocês podem fazer inúmeras combinações, por exemplo, aqui o número de átomos, o mais comum é de 4 a 7, este 4, o máximo é 10. Como vocês têm que definir o mínimo e o máximo, vocês podem botar aqui na informação, analisar átomos, ligações e conexões na questão do tamanho do holograma e na questão do Best R². Aqui vocês podem fazer já e aplicar o OK, que já vai aplicar o HXA para calcular R² e Q². Caso vocês terem interesse novamente, como o número máximo de átomos é 10, vocês podem fazer um aumento do fragmento dos átomos, por exemplo, de 5 a 8, de 6 a 9, de 7 a 10, que é o máximo, ou pode reduzir o tamanho do fragmento com os átomos. 3 a 6, 2 a 5, 1 a 4, são exemplos. Então, chegando aqui, como vocês já devem, vamos imaginar que nós escolhemos esse, que nós selecamos todos os elementos, todos os tamanhos dos hologramas, todos os átomos de 4 a 7, e vamos analisar átomos, ligações e conexões, esse aqui não está marcado, mas vamos marcar o best cross com o R quadrado. Apertando ok, já vai abrir essa parte, que aí é só apertar aqui agora do HXA, ou seja, fazer o HXA, que justamente vai dar algumas informações, justamente aqui, que você não vai conseguir ver um pouco na hora, eu vou lutar pequena aqui agora. Mas aqui vai aparecer alguns erros analisados, mas nós vamos levar em consideração, vamos só analisar, vamos levar em consideração o valor de R quadrado e Q quadrado. Vocês lembram no começo que eu falei da questão do Q quadrado e o R quadrado, que é justamente aquela questão que o R quadrado é justamente aquele coeficiente de determinação, ou seja, é aquele que vai ser uma questão de, vou dizer a palavra, é aquele que vai dar uma medida de proporção da variação da resposta biológica com a estrutura. E o Q quadrado vai ser justamente o coeficiente de determinação de predição para a questão da predição de atividade biológica. Neste caso, essa questão tanto do R quadrado quanto do Q quadrado vai ser uma análise de zero a um. Quanto mais próximo de um, ou melhor, quanto mais próximo de um o R quadrado estiver, mais quer dizer que aquele modelo explica toda a variação da resposta. Se o valor estiver próximo do zero, quer dizer que aquele modelo não explica efetivamente nada, nenhuma questão da variabilidade. Já no Q quadrado, quanto mais próximo de um, mais a questão aqui vai dizer que é uma boa capacidade preditiva. Ou seja, se nosso modelo que nós aplicamos com base no átomo, ligação, conexões, com átomos de 4 a 7, com a questão do best valer de R quadrado, chegamos a um Q quadrado de 9, quer dizer, aquele modelo é ótimo para prever aquela atividade biológica daquela molécula e de moléculas que não foram estudadas. Aqui, por exemplo, está um pouquinho fraco aqui a imagem, mas pelo que eu estou vendo aqui, o R quadrado está 0,867, ou seja, o R quadrado está ótimo no coeficiente de determinação, mas o Q quadrado está de 0,644, ou seja, o mais interessante, segundo estudos, o interessante é que o valor de Q quadrado e do R quadrado esteja no mínimo 0,7, que quer dizer que aquele modelo ali, de certo modo, tem uma boa capacidade de predição. Então, caso vocês queiram, como nós fizemos antes, com base em átomos, ligações, conexões, vocês podem refazer novamente o HXA, que é voltar aqui em opções, vocês vão voltar na mesma imagem, por exemplo, vocês querem analisar aqui e aumentar o tamanho do fragmento nos átomos, sei lá, vou aumentar para 5 a 8, de 7 a 10, ponto, isso aí já vai dar valores diferentes. Agora, vocês podem mudar um pouco, vocês podem analisar um pouco a questão de átomos, hidrogênios, e a quiralidade, será que tem influência boa na predição da atividade biológica? Será que as conexiátomos, conexões, doadores e servidores têm uma boa atividade, têm uma boa característica para prever atividade biológica? Será que só a quiralidade, doadores, isso aí são inúmeras possibilidades? Você pode testar todos os 6, você pode testar 5, 4, combinações diferentes, que vai dar valores diferentes do R² e do Q². Quanto mais próximo o valor de R² e Q², melhor é o modelo de predição. Então, nós fizemos isso durante o estudo dos inibidores da GSK3, com ação antidiabética, que aplicamos no Brasmede ano passado, que vocês viram aqui, que tem a questão do átomo, ligações, conectividade, hidrogênios, quiralidade, doadores e servidores, a distinção do fragmento, o tamanho do holograma, o componente principal e o tamanho do fragmento. Então, aqui, a gente leva em consideração só a parte, como eu falei antes, o R² e o Q², justamente, tem que estar no valor acima de, no mínimo, 0,7, para considerar que aquele modelo foi bom. Então, vocês viram aqui, que a gente começou com, e poderia botar aqui outra banda enorme, só que é muito grande. Fizemos aqui um modelo de comparação de átomos, ligações e conectividades, outro modelo de átomos, ligações, conectividades, hidrogênios, átomos, ligações, conectividades, hidrogênios e quiralidade e todos eles. Átomos, hidrogênios, carbono, ou átomos, hidrogênios e conectividade, hidrogênio, quiralidade, doadores e receptores. Vocês podem ver aqui agora que o valor de Q² é bom, acima de 0,7, o R² também é bom, só que vocês viram aqui que nós colocamos aqui o hidrogênio, aumentou o valor do Q², R², parece interessante, e aí nós faltamos um pouco. Nós adicionamos agora a quiralidade. A quiralidade, vocês podem ver que reduziu um pouco o valor do R², mas aumentou um pouco o valor do Q², mais importante é o Q² para a questão da predição de atividade. E aí nós aplicamos todos, todos que eu tinha comentado antes, que aí o Q², vocês viram já que o Q² foi 0,83, o R² de 0,89. Vocês podem ver que é um pouco maior do que os outros, então o que mudava um pouco aí agora é justamente o tamanho do fragmento. Lembra que eu falei no começo que a gente pode mudar um pouco o fragmento para 5,8, para 6,9, para 7,10. Nós reduzimos o tamanho dos átomos do fragmento e vimos que essa redução aqui aumentou o valor do R², mas reduziu o valor do Q². Aumentamos um pouquinho em comparação ao 2,5. Aumentamos um pouquinho o tamanho dos átomos do fragmento. Aumentou o tamanho do Q², reduziu um pouco do R². E se nós aumentarmos o valor acima de melhor resultado, que foi esse aqui do 4 a 7, vocês podem ver que encontrou um resultado menor do Q² e de maior, um valor similar ao R² no tamanho de 4 a 7. Ou seja, a partir daí, se nós aumentamos um pouco mais o fragmento, vai ver que vamos encontrar valores um pouco negativos de Q² e R². Isso aí foi a aplicação lá do HXA. Vai identificar que o modelo que fala aqui átomos, conectividades, hidrogênios, que era da idade, doadores e aceitores, tem uma boa característica fundamental para a predição da atividade. Esse é o modelo de HXA. Para a predição de atividade, não consegui a imagem, mas é só você encontrar os melhores valores de R² e Q², por exemplo, aplicar esse modelo de A, esse ACH, CHDA, com o tamanho do fragmento e aplicar a predição, que aí vocês já podem ver já qual é aquela atividade biológica predita, que aí nós também aplicamos lá no Brasmed, que aqui são dois tipos de QsAIs. Como falei antes, lembra daquele modelo de validação do modelo, que é o residual, ou seja, a diferença entre o valor de atividade predito e o valor de atividade o predito e o valor experimental, que vocês podem ver aqui agora que temos o holograma de QsA, que é o que nós estamos estudando, e o descritor, o QsA baseado no descritor, que é o QsA de 2D. Mas vamos olhar só o resultado do holograma. Vocês podem ver que a atividade experimental de algumas moléculas foram 6,82 e o predito foi 6,23, então tem uma diferença de 0,59, ou seja, abaixo do esperado. Claro que tem aquela questão de ter um valor maior do que o esperado. Por exemplo, aqui o valor experimental do IC50 experimental foi 5,69 e o HXA identificou como 6, ou seja, foi um valor maior do que o esperado e aí essa aí são uma das análises que o HXA pode colaborar. Outro ponto, como eu falei no começo, podemos identificar alguns mapas de contribuição positiva e negativa para a atividade biológica, que é só você chegar aqui em análises e tocar no Contribution Map, que vocês vão ver justamente o mapa das moléculas, como eu falei antes, que nós aplicamos novamente no BrasMed, que eu vou falar antes, quando estiver na coloração vermelha, laranja, quer dizer que aquela característica não contribui para a atividade biológica, ou melhor, contribui de modo negativo para a atividade biológica. Quando aparece branco ou cinza não tem nenhuma contribuição, nem positiva nem negativa. De amarelo e verde, vocês podem ver que colaboram para a atividade biológica. Por exemplo, olhando a estruturazinha aqui agora, vocês podem ver que a hidroxila aqui ela está com a coloração verde, então ela pode colaborar para a atividade biológica. Essa questão aqui deste ciclo nitrogenado, ou seja, quer dizer aqui que este ciclo heteroaromático nitrogenado, ou seja, quer dizer que a adição de um ciclo heteroaromático, ou seja, com átomos diferentes de carbono, como nitrogênio, pode colaborar positivamente para a predição da atividade biológica, até mesmo na definição do desenvolvimento de moléculas mais potentes do que aquela esperada. Claro que eu devo ressaltar que quando falamos de H-Kizar, ou melhor, do Kizar, não estamos falando, devo repetir, que não estamos falando da questão do nosso sítio ativo, do nosso alvo, dos resíduos ao redor. Claro que quando a gente olha aqui a hidroxila, a gente pode achar que nossa, a hidroxila é fundamental para a interação de ligação de hidrogênios, não estamos ligando isso, estamos ligando a questão da estrutura da molécula para ver qual é a melhor característica, qual é a melhor das suas melhores partes, conhecimentos, características fundamentais para prever aquela atividade biológica. Isso aqui, vocês viram já que aqui o cloro e o flúor estão cinzas, brancos, então eles não têm nenhuma influência para a predição da atividade biológica naquela posição. Aqui é outro, isso aqui é a molécula menos, que tem um valor de C50 menor, ou seja, o maior valor de C50, ou seja, menos potente, como eu falei antes, de laranja a vermelho, tem uma contribuição negativa para a atividade biológica e a predição da atividade biológica, e aí podemos ver aqui agora que este carbono, este carbono, ele não tem uma boa colaboração com a atividade biológica, então é uma colaboração negativa. Como vocês viram aqui agora, temos o flúor, os dois flúor desse anel aromático, que eles não têm uma boa colaboração. Vocês podem ver aqui agora que tanto o bromo quanto o flúor nesta molécula em específico não colaboram de forma positiva para a predição da atividade biológica, para o desenvolvimento de novas moléculas. Mas quando vocês olham na molécula anterior, o cloro e o flúor não têm nenhuma influência. Então, a depender da posição que aquele halogênio está, ele pode colaborar de forma positiva, ele pode contribuir de forma positiva ou negativa para a predição da atividade biológica. Para encerrar, temos algumas vantagens e desvantagens, algumas vantagens e limitações do HXA. Por exemplo, nós temos aqui a questão de consideração de informações tridimensionais, que é justamente o diferenciamento de alguns modelos de HXA tradicionais que se concentram em informações bidimensionais, por exemplo. E o HXA ele incorpora informações tridimensionais, levando em conta a forma e a orientação espacial das moléculas que vocês viram lá, que é dependendo da posição do halogênio, ele pode ter uma contribuição positiva ou negativa para a molécula, para a predição da atividade biológica. Temos aqui a questão de abordagem mais realista, ou seja, ao levar em consideração características tridimensionais, por exemplo, ela tem um crucial quando a atividade biológica está relacionada aos aspectos espaciais, específicos, por exemplo. E justamente a questão de... Isso aqui é as vantagens. e a questão de abordagens mais realistas, a questão de questões da inclusão de hologramas, que o uso de hologramas moleculares, que é a inclusão de padrões de hologramas, ele vai ter a questão do uso de hologramas moleculares, que justamente permite a inclusão de padrões, como eu disse antes, padrões de hologramas, que vai permitir a inclusão que vai capturar características específicas das moléculas, como vocês viram antes, ciclos heteroaromáticos com a presença de nitrogênio tem uma boa... tem uma boa... uma boa vantagem para a predição de atividades biológicas em inibidores da GSK3 para a questão de antidiabéticos. Algumas limitações do H-Q-Z, a que diz, fala, que é a questão do computacionalmente intensivo, a construção desses hologramas moleculares, tem a questão da análise que resulta também em análises computacionais intensivas, não é uma análise básica, é bem intensiva mesmo, que ela tem consideração de um conjunto de dados grandes, moléculas complexas, tem a questão da dependência da qualidade dos dados, como abordagem do H-Q-Z, que os modelos, que os resultados do H-Q-Z são fortes dependendo da qualidade, se aquele modelo não tem uma boa qualidade, não tem uma questão de representabilidade dos dados experimentais, utilizar para o treinamento entre validação e avaliação do modelo e pode ser uma limitação do H-Q-Z. E a questão da exigência de grandes conjuntos de dados, em alguns casos, o H-Q-Z pode exigir um conjunto de dados para obter moléculas robustas, vocês viram lá que nós não aplicamos 10 moléculas no H-Q-Z, não aplicamos 10, 15, 5 moléculas no H-Q-Z, nós aplicamos 80 moléculas que 50 foram aplicadas para o treino, para a questão da definição do modelo e 30 para aplicar este modelo na predição da criatividade. E é isso, gente, obrigado pelo tempo e atenção de vocês, vou ter até uma imagem que está de algumas questões que a G-SK3 está como alvo para o desenvolvimento de fármacos, como inflamação, câncer, doença de Parkinson, esquizofrenia, doença de Alzheimer, bipolar e apoptose na questão de cânceres. E é isso. Ok, Cleiton, obrigado pela apresentação. Acho que nós temos um tópico bem abrangente, você está trazendo uma técnica para as linhas de pesquisa do Labin, uma técnica nova, que é o QSAR, a gente tem algumas considerações a fazer a respeito das dúvidas e aí vamos ver a manifestação, seja no áudio ou no chat, como a proposta é verificar aqueles que tiveram dúvidas, quiseram algum esclarecimento melhor, como o Cleiton está conosco, ele pode discutir alguns pontos aqui, eu já tenho separado pelo menos três para a nossa discussão e aí eu vou deixar a apresentação para quem tiver o interesse. Já tem uma pergunta de Pedro aqui que fala sobre fragmentar moléculas em todos os subgrafos é computacionalmente e usualmente inviável, como ocorre no HQSAR. Mas aí você explicou que tem a quantidade de teto na quantidade de átomos, o que inviabiliza fragmentação? Onde você encontrou os ligantes, os 80 ligantes com atividade biológica? E aí a segunda pergunta de Pedro é o que é o hologram length que você falou na apresentação? Então, no caso de fragmentar moléculas em todos os subgrafos é computacionalmente e usualmente inviável. No caso, é nesse ponto aí que a gente definiu o tamanho dos átomos dos fragmentos, por isso que a gente fala que o número máximo de átomos era 10, por isso que a gente foi dividido por isso que a gente define os valores mínimos, os valores máximos das moléculas a serem estudadas. Mas aí você explicou que tem um tempo na quantidade de átomos o que viabiliza a fragmentação. Onde você encontrou os 80 ligantes com atividade biológica? No caso, como eu falei antes, a GESCA3 é um alvo, como eu disse antes, é um alvo para diabetes, um alvo para leishmania, para câncer, para doença de Alzheimer, entre outros. Então, procurei artigos que trabalham especialmente com inibidores da GESCA3 com ação antidiabética em específico. Então, aí que nós já tínhamos a questão da atividade biológica. Já neste ponto de o que é o holograma length, o holograma length é justamente o comprimento do holograma. Sempre dá para confundir o tamanho, o comprimento do holograma com o fragmento. Normal. O comprimento do holograma é aquele parâmetro que a gente vai definir, que a gente vai controlar o número de compartimentos na impressão de um holograma. Ou seja, a gente vai definir qual é a quantidade que vai caber naquele holograma. Por exemplo, a gente vai considerar o número... Esqueci a palavra, vou dizer aqui agora. Era a questão de... A gente vai considerar o menor que o número de fragmentos da maioria dos compostos, que a gente vai poder fazer uma ocupação dos compartimentos dos hologramas de um conjunto de dados. Esqueci a palavra de novo. A gente vai definir o tamanho do holograma para a questão dos fragmentos. Quanto maior o holograma, maior vai ser a área de estudo do fragmento. Por isso que a gente definia lá no começo. Deixa eu botar aqui a pedida. Aqui, ó. Por isso que a gente definia aqui o comprimento do holograma, que aí poderia ocorrer também a questão dos fragmentos dos átomos. A gente sabe aqui a quantidade máxima de átomos, mas a gente sabe que o anel aromático tem seis carbonos. Se a gente considera o número de hidrogênios, vai ter praticamente 12. Então a gente pode definir a partir daí o tamanho do comprimento do holograma e o tamanho de átomos que podem ser aplicados naquela questão, que podem ser considerados no fragmento. Ok, Cleiton. Obrigado aí. Expandindo um pouco a dúvida de Pedro, a questão dessa construção desses fragmentos é realmente algo complexo para ser realizado. Você deu o norte para a gente aqui na apresentação, falando sobre esse número mínimo e máximo que você já delimitou, né? E aí você até apresentou, olha, posso chegar até 10 atos do meu fragmento, mas isso vai tornar a minha análise bem mais complexa. complexa quer dizer computacionalmente você vai gastar um tempo maior e também o tipo de resposta que você vai ter é uma resposta que vai exigir um pouco mais de conhecimento da estrutura molecular. Então é importante entender como que ocorre esse processo dessa fragmentação, lembrando que isso também não tem diretamente uma relevância química, ele vai tentar fragmentar ali para respeitar o que você tem aí de fragmentos moleculares e o que não necessariamente é relacionado à estrutura química. Então o anel pode ter apenas três carbonos ali que sejam com ligações duplas simples alternadas. Isso tem relevância química não numa estrutura de anel, mas para a ação biológica que é o objetivo do HQSAR isso vai ter uma relevância importante e então essa questão da fragmentação realmente é um ponto importante na determinação e na descrição das propriedades do QSAR. O outro ponto importante que o Pedro levantou aqui também é a respeito da atividade biológica. A minha pergunta ia nesse sentido. Você mostrou para a gente e na sua resposta você já falou com o Pedro também que você buscou isso da literatura, mas tem um detalhe importante que acho que você falou durante a apresentação que é você está trabalhando moléculas que tenham IC50. Como nós temos uma variação de atividade na classe de mili, micro, nano e a depender da classe você tem até fentomolar, essa potência interfere na qualidade dos seus dados para uma tradição de QSAR? No caso, a gente tinha feia, a gente procurou as moléculas que tinham a questão de uma unidade específica, mesmo que tinha uma diferença e a gente convertia e a gente fez a questão do log para não dar uma discrepância muito alta. Então, a gente pegou os 80 valores de atividade biológica em uma unidade, convertemos a unidade, acho que foi para nanomolar e a gente fizemos a questão do log para não dar uma discrepância porque a gente encontra esses valores. Esqueci de falar essa parte. Ok, isso aí é importante porque se eu estou trabalhando com moléculas da classe de milimolar ou moléculas da classe de nanomolar, eu estou trabalhando numa ordem de grandeza de 100 mil vezes. Então, eu tenho muito mais cuidado e vou botar entre aspas certeza da potência de um inibidor da classe de nanomolar que ele é muito mais potente do que um de milimolar onde ele vai ter uma ação biológica pensando no seu exemplo que é uma enzima então vai ser uma ação bem mais inespecífica. Então, esse ponto da atividade biológica principalmente para o QSAR como ela é uma informação como você mostrou eu indico para o programa esta molécula tem este tipo de atividade. Então, esse cuidado com os dados na forma inicial de como eles foram captados é importante e necessariamente como você mostrou para a gente dentro da preparação dos arquivos se eu falo que o composto tem 1.5 de atividade ou 15,0 ou 0.15 isso vai alterar completamente a minha análise. se eu trabalhar com o composto de 0.15 se for um inibidor ele vai ser muito menos potente do que de 1.5 do que um que tenha 15 de atividade biológica. Então, é importante a gente ter esse cuidado porque aí vai um pouco naquilo que você tem de cuidado na preparação dos dados. Como os dados vêm da literatura eu preciso ter uma certeza. Qual é o dado que ele está me mostrando aqui? essa conversão de unidade é importante porque eu preciso trabalhar sempre na mesma unidade e preciso saber se é 1.5 ou é 0.15 que isso vai implicar diretamente o meu modelo a constituição do meu modelo e a resposta que eu tenho nesse modelo. A minha segunda pergunta deixa eu ver se tem alguma no chat aqui a segunda pergunta que eu teria você explicou e é bom você ter deixado nesse slide apresentando para a gente Q2 e R2 e aí você foi trazendo os conceitos o que era bom para aumentar o que era bom para descrever e aí eu queria que você reforçasse melhor essa questão do Q2 e R2 porque a proposta do QSAR é justamente que ele seja descritivo o suficiente e aí vai a minha pergunta para que eu tenha um melhor Q2 ou um melhor R2 como que eu entendo a técnica que é o QSAR aplicado no HQSAR que é uma abordagem que você está utilizando eu devo ter um melhor Q2 um melhor R2 ou não faz diferença eu tenho um valor limite para isso acho que eu vou pegar um carregador aqui para o notebook se eu pode pedir a pergunta pronto eu queria saber a questão da pratecnica de Q2 e R2 qual a importância dessas variáveis desses valores para a determinação do QSAR que no seu exemplo é o HQSAR profeio foi na questão do R² ou do Q² porque o R² como eu tinha falado antes ele vai estar na questão de analisar o modelo no caso aquela proporção da variação no caso aquela questão da variação entre os fragmentos ou entre a questão dos descritores átomos, ligação as conexões e o Q² em específico ele vai trabalhar naquela questão da capacidade do modelo de predizer aquela atividade biológica como eu falei antes a gente deveu em consideração as moléculas vamos em consideração o sítio a estrutura e é a partir daquela questão que nós comparamos o valor predito com o valor experimental que aí no caso a gente deve em consideração o Q² que vai ser justamente que é um dos mais importantes mas só que ambos tem que ter como valor acima de 0,7 tanto na questão do modelo quanto na questão da predição de atividade que aí a gente escolheu vocês podem ver aqui agora que o Q² está com 0,84 e o R² está com o valor de 0,91 só que tem alguns outros modelos que tem o valor de 0,92 e a questão tanto na questão da diminuição do tamanho do fragmento quanto na questão dos quatro descritos dos quatro informações que é o átomo ligação conectividade hidrogênios mas levamos em consideração justamente a capacidade de predição daquele modelo por isso que a gente escolheu justamente o maior que foi o modelo de 0,84 que nesse ponto levamos mais relevância para o valor de predição que foi o valor de Q² Ok Nesse sentido é bom a gente lembrar quais são os conceitos então Q² tem a ver com a preditividade que é o quanto que o meu modelo consegue descrever a atividade biológica das moléculas do conjunto teste e o R² quer dizer o quanto o meu modelo consegue alinhar que é o coeficiente de correlação essas moléculas dentro de uma variação de atividade biológica e aí a pergunta de Pedro fala você faz essa variação e mantém o melhor Q² depende porque no caso o resultado que Clayton está trazendo para a gente aqui ele está avaliando claro o Q² porque a resposta de preditividade do seu modelo verifico quanto que essas moléculas seguem uma distribuição linear pelo coeficiente de correlação e aí tem outras variáveis que Clayton chegou a exemplificar aqui mas que estão aqui que é o HCL PC e o fragment size então por exemplo além das análises de quais descritores deveriam estar no melhor modelo que está aqui no A, C, H que é a realidade como Clayton apresentou para a gente ele também viu o fragmento exemplo entre o modelo 5 e o modelo 6 se eu aumentar o tamanho do fragmento que foi uma pergunta que a gente fez anteriormente eu não vou melhorar a qualidade do meu modelo na verdade estou diminuindo o fragmento aqui está de 4 a 7 eu botei de 2 a 5 eu não vou melhorar a qualidade do meu modelo então ele não consegue predizer a atividade biológica melhor então são vários ajustes que estão sendo feitos e respondendo a pergunta de Pedro sim o Q quadrado é um norte mas esse Q quadrado ele tem que ser tem que ter uma correlação com a discriminação linear que é o R2 porque se eu tiver um Q quadrado bom e uma discriminação linear que é o R2 ruim tem alguma coisa errada no meu modelo como é que eu acerto a atividade biológica por isso que eu chamo de preditividade Q2 e não consigo descrever essa atividade de uma forma linear então por isso que essa consistência como o Cleiton havia colocado durante o seminário você não pode ter uma variação muito grande entre o Q2 e o R2 e aí eu não posso ter também um programa que seja tão descritivo na sua linearidade que eu não consiga prever a atividade biológica que a proposta do QSAR como o Cleiton trouxe no início da apresentação é que eu consiga ter uma série de parâmetros que olha para o exemplo dele que é os inibidores de antidiabéticos para GSK3 beta se eu colocar um cloro isso aumenta ou diminui minha atividade se eu colocar um bromo isso aumenta ou diminui minha atividade se eu botar um neuromático isso aumenta ou diminui minha atividade ao final desse trabalho utilizando a abordagem do HQSAR Cleiton consegue responder isso levando em consideração no slide que a gente está vendo aqui os parâmetros que é átomos conectividade presença do hidrogênio a presença do hidrogênio a quiralidade os átomos doadores e os átomos acceptores ele consegue descrever isso com digamos 84% de acerto que é o que o Q2 está mostrando para a gente aí e isso utilizando claro os fragmentos entre 4 a 7 eu já fiz uma varredura entre 2 a 5 3 a 6 5 a 8 isso não melhorou a descrição do modelo então é importante eu ter um norte na minha análise para que isso não fique de uma forma aleatória eu vou variar tudo varia tudo e nessa variação o que é o meu norte então eu vou tentar modelos que sejam mais descritivos possíveis obrigado Cleiton aí pelo esclarecimento Johnny parece que tinha uma dúvida aí pode compartilhar com a gente Johnny por favor Olá professor boa noite Cleiton parabéns pela apresentação eu fiquei com a dúvida quando você colocou lá no mapa de contribuição na verdade é uma pergunta pode ser essa molécula aí aqui você informou o mapa de contribuição e você disse que a hidroxila por exemplo não importava tanto para um outro uma outra aplicação por exemplo quando você gera os fragmentos aí posteriormente você vai fazer outro tipo de teste por exemplo o docker molecular desse da molécula correto? para confirmar para você confirmar então se houvesse por exemplo uma interação de hidrogênio nessa posição isso não seria importante por exemplo? então no caso aí poderia ser uma confirmação no caso aqui seria levando em consideração observe a gente leva apenas a consideração da molécula para prever atividade biológica dessa molécula foi só a molécula tem nada a ver com a estrutura com o alvo mas bem provável que lá na hora do docking possa acontecer uma interação sei lá uma que seja importante por exemplo isso mas a gente sabe que por exemplo que a adição de um ciclo heteronormático nitrogenado pode ser fundamental para a atividade então se lá por exemplo nós vimos por exemplo aqui no H-Q-Z que este ciclo é importante e nós vimos lá no docking que essa hidroxila consegue fazer interações com com o resíduo polar por exemplo então quer dizer que essa hidroxila vizinha a este ciclo heteronormático pode ser fundamental na hora do desenvolvimento de novas moléculas então é como se um complementasse o outro ah ok pronto entendi agora ok Johnny obrigado pela pergunta Cleiton também a resposta está ao ponto a complementação seria só lembrar que no caso da abordagem que Cleiton está trazendo aqui que é o QSAR ou o H-QSAR nós estamos trabalhando com uma técnica de LBDD ou seja um planejamento baseado na estrutura do ligante no caso os 80 ligantes que ele utilizou enquanto a pergunta de Johnny fala sobre possibilidade da contribuição dessa interação sim ela é válida sim ela pode ser interessante e sim ela pode existir no docking só que a gente tem que lembrar que o docking é uma técnica de SBDD e aí Cleiton corretamente relembrou que várias vezes que a gente não está levando de informação do receptor aqui a descrição dele é apenas na estrutura então se eu quiser melhorar a potência da minha molécula quais as abordagens que eu vou ter que fazer então Cleiton deu a sugestão um anel heteraromático nessa posição se for utilizar uma outra região aqui esse anel de 5 aqui do lado esquerdo da figura também tem uma contribuição positiva é fraca mas é positivo eu posso postular aqui algumas modificações nesse anel marcado em amarelo que pela analogia ali da minha estrutura provavelmente é um nitrogênio e aí eu posso tentar um bioisóstero dele já que eu sei que o modelo indica que os ligantes que tenham heteroaromáticos grupos heteroátomos melhor dizendo se bem que nessa posição aqui é um heteroaromático por causa do anel triazol ali então um heteroátomo nessa posição vai ser favorável para a atividade então posso pensar um bioisóstero de nitrogênio oxigênio enxofre outro composto e verificar se o modelo de HQSR proposto por Cleiton dá essa indicação olha realmente a predição de atividade é melhor então é importante a gente lembrar as limitações de cada método aqui Cleiton está apresentando LDDD e Johnny trouxe uma abordagem pregando SBDD como Cleiton falou uma não anula a outra são complementares eu tinha lembrado que lá no congresso a gente tinha visto que as bases nitrogenadas baseadas por exemplo na contribuição de ciclos pentoses por exemplo as bases nitrogenadas podem ser usadas para aplicar no desenvolvimento de novas moléculas devido a contribuição devido a contribuição positiva dos ciclos de nitrogênios e as pentoses ok é isso mesmo a abordagem vai nesse sentido mas como o Johnny trouxe isso não anula a possibilidade dessa hidroxila fazer ligação hidrogênica e aí como você respondeu corretamente no modelo que você está utilizando você não tem como responder isso você tem como responder quais modificações estruturais vão favorecer ou desfavorecer a atividade biológica para esses derivados a minha última dúvida Cleito eu vi que aqui no chat já não tem manifestação mais de ninguém vou aproveitar então para tocar fala é justamente esse cuidado que a gente precisa ter em relação aos dados biológicos já que nesse contexto como você trouxe para a gente é importante a apuração correta desses dados biológicos então de novo o cuidado com a fonte a tabulação e principalmente o emprego desses dados isso vai afetar diretamente o seu modelo vai ser um modelo bom vai ser um modelo racional um modelo que vai ser empregado para o planejamento de farm no seu exemplo são os inibidores antibéticos da Jéssica 3 beta então de novo a gente reforça essa importância claro você trouxe esse dado da literatura a gente tem algumas pesquisas no laboratório e os dados vêm de diversas fontes isso é importante a gente também ressaltar porque para um dado de atividade biológica eu preciso ter cuidado que seja o mesmo grupo no mesmo laboratório feito o mesmo ensaio e eu consigo esses dados porque se eu mudo de um dia para o outro isso vai afetar a qualidade dos meus dados se eu faço um grupo depois dois três anos depois eu faço um outro teste no mesmo laboratório isso vai afetar a qualidade dos dados se eu pego três moléculas testam no laboratório cinco moléculas testam no outro isso afeta também a qualidade dos dados então isso é importante a gente ter esse cuidado no momento da aquisição do material no nosso material de pesquisa mesmo que seja um material teórico mas é um material nosso de pesquisa e isso ficar ressaltado porque eu posso inserir artefatos dentro do meu modelo que depois eu não vou conseguir corrigir aí eu não consigo responder de uma forma racional ah, por que que essa molécula quando tem um hidrogênio ou uma hidroxila melhor representada tem uma potência mas se eu tiro a hidroxila não diminui a potência justamente essa qualidade dos dados de onde eles foram obtidos originalmente então parabéns Cleito pela apresentação seguindo a lógica do seminário a gente tem apresentações agora mais focadas na aplicação no dia a dia naquilo que é necessário para o desenvolvimento da técnica então parabéns aí pela sua apresentação ela ficou bem clara bem didática nesse sentido mais alguém tem alguma dúvida? Ok sem nenhuma manifestação de todos aí no chat ou no áudio então desejo a boa noite para vocês um bom restante de semana e nos encontramos aí nas reuniões virtuais ou presenciais